E pra você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Muita gente não conhece este estádio pelo seu nome oficial. Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o famoso Morumbi. Hora do hino do Paraguai. Olha, o jeito que a torcida canta o hino é pra botar medo no adversário, hein? A torcida é pra botar medo no adversário. E a torcida é pra botar medo no adversário. Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? Eu gosto muito desses termos pistoleiro, matador, mas esse cara é tudo. É pistoleiro, é matador, é mordedor e é um supor camisa nova que pode jogar pela direita e pode jogar sempre em qualquer time. Sim, com certeza é ele, ele é o cara que pode fazer a diferença. Está iniciada a partida. Luxout. Metida de bola ali para o companheiro. Cavani. Moreira. Estava bem colocado, cortou a bola. Suárez. Procurou alguém ali na frente. Suárez. Que perigo essa foi por pouco. Moreira. Moreira. Romero. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Romero. Betancur. Tira a bola da defesa de qualquer jeito. Vem o passe. Olha que cruzamento está sendo feito. Olha que cruzamento está sendo feito. Luxout. A metida de bola para frente. A metida de bola para a frente. E o juiz marca falta. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Suárez. Romero. Bola enfiada entre a marcação. A bola passou. Tentativa no passe. Mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam a mudança. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam a mudança. Torreira. Passe por cima. Ele chega para fazer o corte. Cavani. Vai sair o chute. Grande defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Subir. Gol. O vai apropagar. O cruzamento foi excelente. Ele aproveitou. Essa é a cabeçada de manual de procedimento. Olha quando ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. O Uruguai mexeu no placar. 1 a 0. A vantagem está aos pés. Mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Romero. Nandes. Vai mandar a bola direto para o ataque. E eles ligaram o contra-ataque. Cavani. A metida de bola. Está em boa posição. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Estava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Passe para a frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Recebe Cavani. Ninguém estuda. Defendeu. O homem é uma parede. Não é que ele tenha finalizado mal. Mas é que o goleiro é que foi muito bem. Terrascaeta bateu muito curto o escanteio. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Petancur. Foi um momento de grande tensão para o goleiro. Agora o juiz. A pinta e termina o primeiro tempo. O nome daria o time. Mas mexeria no ânimo do time. Até vivendo alguns jogadores praticamente de posição. Vai começar outra vez. O Paraguai não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo. Ou pelo menos metade do jogo pela frente. Vai arriscar daí. Perdeu. Chegou a hora da substituição. Jiménez. Cáceres. Fez o lançamento para frente. Tentou o passe. Lá vem a batida. Será que ele vai chegar? Lá vem a batida. Para fora. O cara é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. O Paraguai colocou o sangue novo em campo. Lá vem a batida. Partiu com a bola em direção ao gol. Moreira. Tentou a metida de bola. Passou pelo marcador. Está lá na área. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. E a torcida grita o nome dele, hein? É justo depois do que ele fez em campo hoje. É uma torcida muito exigente. Para o começo de temporada de conversa, está muito bom o que ele fez hoje. Piper, gente nova, entrando em campo. Cruzou. Bola na área. Como diria o grande e modesto filósofo, somarca quem ataca. Mentira. Nesse caso, eu fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas desta vez, eu acompanho o relator. Lançamento por entre a defesa. Mandou a bola para o ataque. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Jogou a bola lá para frente. Torreira. Jogou na frente para ver o que dá. Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem. O adversário já percebeu que ele é perigoso. Por isso, chega junto toda vez que ele pega na bola. Aposto que vai ser isso até o final da partida. Recebeu a bola. Abriu o jogo na frente. Tomou a bola na hora certa. Belo espanteio. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. ou boa mexida. Mas por uma questão física do que provavelmente técnico ou tático. Lá vem o time para o ataque. Passe para frente. Afastou o perigo. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Moreira. Já estamos nos acréscimos. Falta muito pouco. Bola enfiada pelo meio da defesa. O chute. Gol. O jogo estava terminando. E eles conseguiram buscar o empate. Desse jeito. Não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Na cara do gol. Você acha que ele ia errar? Claro que não. Chegou a hora da substituição. É. Quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Estamos nos minutos finais. E a partida está empatada mais uma vez. Jiménez. Godin. Não há tempo para mais nada.